Como não deve andar de patins? Assistente 1, Isadora Assistente 2, Ellen Assistente 3, professora Lívia 1, 2, 1, 6 Uuuuh 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 Jacó, viu? Por isso que é uma regra de patins Que não pode Porque machuca Por isso que nós não podemos andar sem Os equipamentos Os equipamentos Para não se machucar Segurança Vai ainda, fala Vai ainda, falta uma coisa E ele caiu certo Não, ele caiu errado E agora, pessoal E agora a gente vai ver Como anda certo Certíssimo A gente vai andar certo A Ben A Ben não sabe também, não tá aprendendo Ah, então deixa eu filmar você agora